DTG Lenço Colorado do Esporte Clube Internacional, trazendo a religiosidade através do Exu Bará, Oxalá Bará, abrindo todos os caminhos. Ele que faz com que os caminhos sejam abertos para o bem, tudo que está trancado vai se abrindo. E traz o Lenço Colorado desmistificando aqui no palco do Enarte 2018. Que satisfação tê-los aqui. Qual a impressão e a emoção de mais uma vez o Lenço Colorado estar passando por este palco? Boa noite. Gostaria de agradecer muito ao Lenço Colorado, com muita paixão. É uma emoção incrível estar aqui. É muito forte estar aqui. É incrível. Obrigado. Maravilha. Mais uma vez então no palco do Enarte. Tu já é raposa velha. Há quantos anos vem dançando minha contemporânea, né? Do pioneiro das tradições e agora no Lenço Colorado. Qual a emoção da apresentação de vocês por ter feito um belo trabalho, representado a entidade de vocês? É muito gratificante para nós termos representado muito bem. Estamos muito felizes. Foi um ano muito intenso para nós, de muito trabalho, de muita dedicação. Um tema bem diferente, que nunca foi proposto aqui no palco do Enarte, né? E nós estamos muito felizes de ter representado o Exubará. Que maravilha então. Parabéns. Viu muito axé, muita saúde, muita felicidade. E agora então vamos assistir o CTG Lanceiros de Santa Cruz, que é daqui da cidade anfitriã, né? Onde recebe tudo, o Rio Grande do Sul e o Brasil, Santa Cruz do Sul. Aqui na TV, Eco da Tradição, o mundo está conectado conosco, fazendo com que a cultura se interligue, batendo de coração a coração. Um abraço e já já voltamos.